Tchê, nem tá tão frio assim! Para de frescura! Eu vou até colocar uma regata! Tá fazendo só desgrau lá fora! Bah, com esse frio, tô até pensando em acender a minha lareira ecológica. Bah, e que tal nós fazermos um fundi? Aham! Bah, fazer aquele fundizinho salgado, com aquele queijo derretido, com aquele monte de carne. Que coisa bem boa, né? Mas não pode faltar também aquele fundi doce. Aham! Aquele de chocolate, assim, que a gente coloca aquele morango, aquela uvinha, Deus livre! Bah, nesse frio, a gente tinha que ir pra Gramado nesse fundi. Aham! Vai ser top! Bora lá! Não, vamos ir pra lá e aproveitar tudo. Eu quero até ver neve! Quero até fazer um bonequinho de neve! Uh, eu é que não vou sair de casa com esse frio. Tá louco ir pra rua, eu quero ficar embaixo do dedodom. Meu bem, melhor ainda ficar embaixo do dedodom contigo. Falando nisso, olha só o que eu encontrei. Esse blusão aqui que era do vô. O vô deu pro pai esse blusão e o pai deu pra mim. Saudade do meu zéio. Ah, eu odeio o inverno. Não, odeio passar frio. A melhor coisa do inverno é que eu posso usar todas as minhas roupas que eu tenho no closet. Posso usar até os meus casacos que eu comprei em Viena. Olha só que top! Ah, eu gosto do inverno. Porque no inverno a gente não fica suando, não fica todo lambuzado, né? Fica fedendo, aquele calorão, né? O bom também é que a gente fica com a casa toda fechada assim, né? Daí não entra poeira, fica tudo limpinho, né? E o melhor do inverno é que não tem mosca e mosquito. Eu posso aposentar minha raquete. Aham! Ah, não sei se eu coloco esse casaco com essas luvas ou se eu coloco esse casaco com essa manta e esse gorro aí. Ou quem sabe eu podia botar esse casaco com as luvas, porque combina mais. E esse casaco com o gorro. Na dúvida eu vou botar tudo. É mais fácil. Eu adoro o inverno. Esse tempo assim chuvoso. Frio. Cinza. Que coisa bem boa. Meu, o que é que tu tá fazendo com o meu casaco? Eu não te emprestei esse casaco. Esse casaco eu nem usei ainda. Pode tirar, me dá aqui, me dá aqui. Gurizada. Não tem problema que tá frio. Não podemos se entregar. Vamos sair, vamos aproveitar a vida. Vamos jantar. O que vocês acham? A gente podia ir lá pra Orla do Guaíba, lá dar uma corrida, tomar um chimarrão pra se esquentar. Tchê, quem gosta de frio é aquela tal de Elza lá do Frozen, com aquele let it go dela lá. Eu odeio frio. O frio a gente passa trabalho. Tu já viu aqui o preço que tá. Um casaco, uma blusa. Ou até pra sair pra jantar fora, comer um fundi. Tá tudo o olho da cara, não dá. Não, eu vou passar frio nesse inverno. Eu vou usar minhas roupas tudo velha que eu tenho. Essa aqui, ó, tá novinha ainda. Tem uns 10 anos só. Dá pra usar bastante tempo ainda. What? Essa empila dentro do meu casaco. Ganhei o dia. Pá, que coisa boa esse friozinho, né? Pá, eu adoro inverno. É tribo. Parece que a gente tá morando na Suíça, né? Sabe o que eu pensei agora? A gente podia até sair pra comer um sorvete. O que que tu acha? Vamos, Dale? Uh, putz, esqueci o casaco. Putz, esqueci do cachecol. Putz, esqueci da toca. Esqueci da louca. Putz, pra onde que eu tava indo mesmo? Putz, pra onde que eu tava indo mesmo?